Corte da live, não teve introdução. Lá no canal do Luba, bora ver esse vídeo naquilo. João Gabriel mandou dois reais. Curtindo os bastidores do React Alexandre. Oh, oh. Que saudade. E do Alexandre mandou cinco reais. Agora consegui botar meu nome. Beba água. Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim. Oh, oh, oh. Caraca, mano. Na hora que eu tô fazendo o bagulho aqui. Vocês combinaram, né, mano? Vocês com... Oh, oh, oh. Sei lá, eu tava com saudade desse negócio. Mas enfim, mano. Pode mandar, mano. Não tem problema, não. Agora eu não vou ficar bolado, não. Porque você tem que pagar mesmo. Enfim. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Legenda Adriana Zanotto